Olá, seja bem-vindo a mais um Tira a Dúvida. Meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos de OAB no Aprimora Coaching. Os concursos de nível médio são realmente mais fáceis? Há um mito de que realmente os concursos de nível médio, eles são mais fáceis do que, por exemplo, de nível subuperior, vamos comparar com analista. Vamos botar, se a gente compara com cargos de magistratura, procuradoria, com certeza. Mas vamos botar um cargo de analista, analista administrativo, pensando em tribunais até mesmo. Nem sempre os concursos de nível médio são mais fáceis. Ficando nessa área, por exemplo, de tribunal, hoje em dia as provas são muito próximas. Inclusive, as pessoas que estudam para analista costumam fazer técnico e as pessoas que estudam para técnico, que às vezes têm um foco específico de técnico, mas têm aquela graduação que é possível fazer no analista, até fazem uma de analista. E no dia da prova elas percebem que às vezes a analista está muito mais tranquila à cobrança do que a de técnico. Então você tem que pensar o seguinte, você não tem que escolher um concurso por ser mais fácil. Você tem que escolher um concurso por ser aquilo que você quer, aquilo que você almeja, um cargo que você se vê exercendo. Porque senão você fica muito frustrado. E quando a gente fala em um âmbito tribunais, a verdade é que quando você está lá dentro, o que um técnico e um analista faz são muito semelhantes às atividades. Então por isso que acaba que hoje em dia não tem essa cobrança tão diferenciada. O que acontece é, normalmente o edital de nível médio é mais enxuto do que de nível superior. Isso com certeza. A quantidade de matérias é menor, ou então quando você analisa, por exemplo, o direito constitucional, você percebe que a quantidade de temas dentro de direito constitucional é menor do que de analista. Isso pode dar uma sensação de que ele é mais fácil. Mas ser mais fácil, isso é uma análise que a gente faz a partir da questão, da profundidade da questão, da exigência da questão, da redação. E a gente fazendo esse estudo comparativo das provas recentes, não, elas não são tão mais fáceis assim que analista. Principalmente na parte de tribunal, que é o que eu trabalho mais com coaching, é bem próximo ao nível de cobrança, tá bom? Para você ter certeza disso, a melhor coisa é, não confie apenas na minha palavra. Pega uma prova de técnico, pega uma prova de analista do cargo da área que você almeja, resolve, faz uma comparação, faz uma comparação digital, tire suas próprias conclusões, que aí você não vai falar, ah, eu fiz isso porque a Débora disse. Não, a Débora falou, eu pesquisei e comprovei. Ou a Débora falou, eu pesquisei e vi que não é nada disso, eu achei muito mais fácil. Tá bom? Mas faz isso com algumas provas, porque nem sempre uma é suficiente. Porque às vezes uma de técnico é mais difícil, a outra já é mais tranquila. Assim como acontece também com as provas de nível superior, tá bom? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, se você tiver uma outra pergunta, você que está aí assistindo o vídeo e quer botar a sua dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe no próximo vídeo eu não estou aqui respondendo a sua dúvida. Não deixe de seguir a Folha Dirigida e me seguir também nas redes sociais, você me encontra como Coach Débora Cal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.